Uma universidade do tamanho dos sonhos. Dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho. O tamanho que a gente quiser. Olá, boa tarde. Sou o professor Daniel Calegari, coordenador do curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Escola Politécnica da PUC do Rio Grande do Sul. Estaremos juntos nessa live. Em instantes, daremos início ao webinar Visualização de Dados, seu diferencial para uma carreira de sucesso. A realização do evento é uma promoção do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Escola Politécnica da PUC. Estão conosco hoje o sócio da consultoria Beringer Analytics, André Luiz Camacho da Silveira, o sócio diretor da empresa Love Data Tableau, Caio Bozi, o coordenador de pesquisa da Escola Politécnica, o professor Márcio Pinho, professores e alunos da PUC e alunos de outras instituições de ensino. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. Bom, no evento de hoje, iremos apresentar o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da PUC e o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados da Universidade. Na sequência, teremos as apresentações dos nossos palestrantes e finalizaremos com um momento de perguntas. Informamos que os comentários do YouTube ficarão abertos a todos que queiram se manifestar, fazer comentários ou enviar perguntas. Questões serão respondidas de acordo com o tempo disponível no evento. Para receber o certificado de participação, é necessário estar inscrito no evento, acesse o link indicado nos comentários, realiza sua inscrição e confirme sua presença no check-in. Também solicito, por gentileza, que responda um questionário sobre o evento, disponível também nos comentários. Os alunos que desejarem registrar horas de atividades complementares, por favor, informem sua matrícula neste formulário. Então, agora, apresentarei o curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da PUC. Bem, pessoal, então, eu quero trazer para vocês o curso, primeiro falando sobre os grandes temas da nossa área, que é a Ciência de Dados. Então, a gente pode imaginar e pensar uma definição para a Ciência de Dados, que é um campo, por natureza, interdisciplinar, que aplica conceitos matemáticos e artísticos para extrair conhecimento ou insights de grandes volumes de dados. Sejam esses dados, né, de dados científicos, dados de comércio eletrônico, de logística, ou dados de redes sociais, para citar alguns exemplos. E a inteligência artificial era pensada originalmente como a sub-área da Ciência da Computação, que tem como objetivo emular a inteligência humana para a resolução de problemas complexos. E é aqui que a gente encontra os termos, na prática, machine learning, deep learning, redes neurais, assim como outros. Bom, observando o cenário, identificamos que existe uma grande demanda de profissionais que conheçam e pratiquem Ciência de Dados e Analytics, bem como o pensamento crítico e resolução de problemas. Já que existe essa demanda muito grande e poucos profissionais formados, a PUC resolveu criar um curso novo para este propósito. Então, surge um novo bacharelado da PUC, um curso que já nasce atual, em meio à revolução dos dados e da inteligência artificial, num modelo inédito aqui no sul do país. Nesse modelo inédito, nós temos o curso de graduação vinculado ao conjunto de outras ações, como o Hub de Inovação e Empreendedorismo do Tecnocook, o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados, assim como as opções de pós-graduação online e presencial. Bem, esse cenário de modelo inédito, ele é, então, o único bacharelado presencial aqui no sul do país, tem um tempo de oito semestres ou quatro anos, duas entradas por ano, 60 vagas por semestre, e lembrando que as inscrições agora vão até o dia 7 de junho. Para ter, assim, ilustrar algumas áreas onde o profissional poderá atuar, poderá trabalhar na área de saúde, na identificação de genes, ou trabalhar com segurança e rivalidade de identidade de usuários, ou, talvez, inteligência de marketing, trabalhando com veículos autônomos, ou ainda grandes aplicações na área da engenharia, como predição de terremotos ou vazão de rios e represas. Eu também vou deixar para vocês alguns links que eu gostaria que vocês conhecessem melhor o curso. Então, temos a página oficial do curso, e também o material completo que está disponível no PDF, nos links que aparecem para vocês ali. Então, mais uma vez, as inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 7 de junho, no link Estude na PUC barra Vestibular. Eu agradeço a atenção de todos e convido agora o coordenador de pesquisa da Escola Politécnica, o professor Márcio Pinho, que apresentará o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados da PUC. Márcio, a condução dos trabalhos está contigo. Obrigado, Daniel. Vou compartilhar a minha tela aqui para começar a conversar com vocês. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Vamos conversar, então, hoje um pouco sobre ciência de dados, sobre visualização de dados, principalmente. E, aproveitando, eu gostaria de, rapidamente, aqui, apresentar o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados. A ideia do centro é ser uma referência multidisciplinar em várias competências dentro da área de Ciência de Dados, que reúna ensino, pesquisa e inovação na PUC, e também busque atender demandas da sociedade nessa área, seja no desenvolvimento de pesquisas, seja na formação de recursos humanos ou na transferência de conhecimento para a sociedade. O primeiro objetivo desse centro, quando foi criado no ano passado, foi estabelecer uma referência dentro da universidade de maneira que se possa ter um ponto focal para iniciativas nessa área. mas também, mais do que isso, até pela vocação da universidade, atrair estudantes para a formação desses estudantes nos vários níveis, graduação, pós-graduação, para formar capital humano nessa área de Ciência de Dados. Uma outra vertente diz respeito a captar e desenvolver projetos interdisciplinares, tanto dentro da universidade, quanto em parceria com empresas que tenham interesse em desenvolver projetos nessa área. E, além disso, muito também, em função da nossa conexão com o Tecnopuc, estimular a geração de novas empresas que possam atuar nessa área, como o Daniel já comentou, que hoje em dia tem uma demanda muito grande, tanto no desenvolvimento de projetos, quanto na formação de mão de obra. A gente busca atuar, e aí quem nos assiste pode tentar se colocar nessas áreas, nessas vertentes de atuação. No que diz respeito à educação formal, nós temos aí o que o Daniel já comentou, os nossos cursos nesta área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Nós temos uma vertente que busca a conexão com os nossos parceiros de mercado, tentando atrair empresas, buscando parcerias para aplicar as pesquisas que a universidade desenvolve, para colocar os nossos alunos no mercado de trabalho, e também apoiar as empresas na resolução de problemas que, eventualmente, elas tenham. E a outra vertente é a formação de cultura, de mostrar para as pessoas a possibilidade de usar Ciência de Dados e Inteligência Artificial, visualização de informações, que é o nosso tema hoje, nas suas áreas, que não são áreas necessariamente de computação, de informática. Nós temos atuado em parcerias áreas na área social, na área de saúde, na área do direito, na área de segurança, são áreas que o Daniel, inclusive, já comentou, em que o aluno do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial vai poder atuar, na área de finanças, na área de agricultura, cidades inteligentes e indústria. Essas são as áreas de atuação, que têm como base, como apoio, as áreas de pesquisa, nas quais a universidade trabalha, a universidade desenvolve projetos, que englobam inteligência artificial, aprendizado de máquina, segurança na informação, processamento de linguagem natural, visão computacional, big data, e o nosso tema de novo, o nosso tema de hoje, visualização. Para conversar conosco sobre esse tema, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos dois palestrantes, o primeiro deles, André Luiz Camacho Silveira, da Berger Analytics, ele é especialista em planejamento, gestão e controle de projetos e melhoria de desempenho, possui certificado CBPP e PMP do PMI, é engenheiro, administrador e possui MEI em marketing. É sócio da Berger Analytics, uma consultoria que conduz empresas aos melhores resultados por meio da extração de valor dos seus dados. Vai conversar conosco também o Caio Gose, sócio-diretor da Love Data, ou Love Data, que possui formação acadêmica em ciências econômicas, em comércio exterior pela McKenzie, e propaganda e marketing pela Universidade Paulista. Ele atua há mais de 25 anos no mercado de Business Intelligence e análise e apresentação de dados. Possui experiência em mais de 500 projetos de ERP, BI, PSC, Planning e Mining, e ele vai conversar com você sobre algumas outras áreas em que ele atua. Atua também em empresas como KPMG, SAP, Sonda IT, Datasul, TOTUS, Execplan. Por enquanto é isso, né, Caio? Agora eu vou passar a palavra para o André, que vai conduzir a apresentação, que é a razão, né, de vocês terem vindo aqui falar um pouco sobre visualização de informações. É tudo com vocês, Caio e André. Obrigado, Márcio. É só um prazer estar com vocês aqui. Eu sou muito feliz de estar, de participar dessa integração com o TAPUC e o Rio de Janeiro do Sul e a Beringa e o Alistair, atrapassionando o mundo acadêmico, o mundo corporativo, o mercado de trabalho. E é muito bom a gente fazer essa troca. Eu acredito que vocês veem que vocês incríveis aí. Senhor, está com um chiado aí na linha, viu? É, não está com você. Repito. Vou passar ao Caio, que vai ter mais sobre uma das plataformas que nós representamos aqui, que é a plataforma da Tablo, e vai mostrar a vocês como a gente está sendo um instrumento controloso para a carreira de vocês e ser aplicado em diversas opções e prodícias de mercado. Então, o Caio tem uma audiência muito grande nessa área. Nós somos parceiros da Tablo, da TAPUC, do Rio de Janeiro do Sul, afinal de todo o Brasil. E entendemos aí que temos falta de talentos, né? Mercados, tem uma demanda para isso. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para vocês entender o que é o tipo de carreira do não utilizar, se os ferramentos já estão utilizando, estão demandando. Caio, nada melhor do que a gente apresentar isso e mostrar para o pessoal aí o que nós estamos falando. Nós vamos falar de visual, estamos fazendo o lado. Então, passa a palavra para o Caio que segue aqui em diante. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Caio Gozzi, como o professor Márcio já me apresentou, obrigado pela introdução. Eu, ouvindo aqui a apresentação, eu estou há muitos anos nesse mercado, né? E é incrível a dificuldade que a gente tem para encontrar a mão de obra boa para trabalhar nisso, para que conheça as ferramentas de BI, que consigam analisar os dados. O maior problema da empresa hoje não é vender projeto, mas é ter mão de obra para atender esses projetos num bom nível. É uma demanda enorme de informações, de pessoas capacitadas em analisar dados, em apresentar dados, e infelizmente a gente tem uma grande dificuldade. Então, primeiro, vou começar com os parabéns aqui à PUC de Porto Alegre por fazer do Rio Grande do Sul, por iniciar esse curso. a gente pena para capacitar os nossos consultores, a gente tem que contratar e treiná-los do zero, porque realmente muita gente não tem esse conhecimento. Então, primeiro, parabéns à PUC por colocar esse curso no ar. Obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco desse assunto, que eu sou fanático. E a todos vocês que estão participando, eu espero que eu consiga passar para vocês a importância e o potencial dessa carreira, dessa área. Mais do que carreira nessa área, na verdade, eu vou até fazer algumas correções. A gente não está falando de uma carreira na área de analytics ou de capacidade de usar ferramentas. A gente está falando das suas carreiras independente da profissão. A gente está falando de você ser engenheiro, de você ser administrador, de você ser médico, de qualquer profissão que você tenha, você tenha a capacidade de manipular dados. Deixa eu ver só se eu compartilho aqui o meu PowerPoint e aí a gente vai ter uma melhor visualização. Só um segundinho. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Está perfeito. Sim, tudo certo. Perfeito. Maravilha. Eu vou tentar ser mais breve. Eu dei o PowerPoint e acho que é uma coisa muito chata. A primeira coisa, quem estiver participando, quiser me contactar depois, tirar dúvidas, saber mais sobre essa área, meu telefone está embaixo. Ele é o meu WhatsApp também. Se eu não atender, manda uma mensagem que eu respondo. E quem estiver interessado também pode mandar currículo. A gente vai analisar e conversar. Bom, eu já fiz o agradecimento aqui à PUC por nos convidar e pela realização do curso. Já fizeram a minha apresentação aqui do meu mini currículo. E eu vou começar justamente comentando exatamente uma análise que o LinkedIn faz anualmente sobre as competências mais desejadas por profissão e as competências mais desejadas genéricas. Então, claro, por profissão, se o cara é médico, ele tem que entender das competências médicas, se o cara é engenheiro de cálculos e etc. Mas entre as profissões, a competência mais desejada hoje no mercado é a capacidade de análise de dados, é a capacidade de olhar para dados e conseguir entender o que está acontecendo, apresentar isso para outros e suportar a sua argumentação com uma apresentação de dados coerente. Então, a competência mais desejada hoje, independente da profissão, é que a pessoa saiba pegar uma massa de dados, manipulá-la, identificar a relevância desse dado e apresentar para outros e, eventualmente, convencer outros dos seus pontos de vista e do conteúdo analítico que tem nessa base de dados. Só para corroborar com o meu comentário, eu fiz hoje essa consulta no Google de capacidade analítica de dados, joguei no Google ali, apareceram 4 mil vagas no mercado para quem tem essa capacidade. Eu não abri o link tão profundamente, mas apareceram muitas vagas e hoje é uma grande dificuldade que nós temos é captar essas pessoas que têm essa capacidade, manter a nossa equipe porque nossos clientes acabam contratando nossos consultores, enfim, é uma carreira, enfim, não sei se é uma carreira, mas é uma competência certa na vida de vocês e tendo um curso pronto que vai te dar isso dentro de um cronograma, dentro de uma grade curricular, é muito bacana, porque aprender do zero a pessoa tem que garimpar, tem que pesquisar muito, então, se a PUC vai fazer isso tudo junto, vai ser muito bom. E onde que está? Por que é tão importante? Porque a gente tem dados em todos os lugares, os dados estão dispersos, estão distribuídos em bases de dados diferentes, os dados estão bagunçados, muitas vezes os dados, muitos campos estão incorretos, não foram preenchidos corretamente, então, o que acontece hoje é que a gente tem um volume de dados enorme, mas a gente não consegue analisar esses dados se não tiver ferramentas e conhecimento e inteligência também, para analisar esses dados. Então, quando a gente fala em dados, a gente está falando de um, eu usei essa analogia aqui, ao Lego, a gente tem um bolo de peças de Lego. Num primeiro passo, a gente vai ter o sorted, a gente vai organizar esses dados, a gente não está apresentando ainda, mas a gente pelo menos está organizando para entender, olha, organizar por cor, por tamanho, por forma, qual o tipo de organização que vou precisar ter nesses dados, para daí, num próximo passo, arranjar esses dados para que a gente consiga manipulá-lo e apresentá-lo posteriormente, então você começa a arrumar esses dados, e o último estágio é a apresentação visual desses dados, então agora ficou muito fácil a gente entender que aquele bolo de Legos mostrava aí que a quantidade que a gente tem menos é o Lego cinza, tem um número igual de pretos, verdes, laranjas, e assim vai. Claro que isso aqui é uma apresentação incrivelmente simples do que é o conceito, mas a lógica é mais ou menos essa, e muitas vezes a gente tem que ver por trás dos dados, eu fiz tudo isso, apresentei e demonstrei e não é o dado que está me dando a resposta, então eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês com uma informação que eu peguei na internet, mas que eu gostei muito, que se adequa bastante à nossa ideia, às vezes a informação está escondida atrás e não está explícita. Então, a gente já falou agora rapidinho o que é Deira, sorte de arranjo e apresentação visual, e eu vou contar uma história que durante a Segunda Guerra os aviões, os bombardeiros dos aliados voltavam muito avariados das missões, com muitos tiros, furados, quebrados, enfim, os bombardeiros voltavam muito avariados, e os que voltavam, muitos também não voltavam. Então, o comitê de guerra resolveu fazer uma análise para verificar onde os aviões eram mais danificados e aonde deveriam fazer reforços dos aviões de forma que eles pudessem ter uma eficiência maior nesses bombardeios. Então, eles pegaram as imagens dos aviões que voltaram e sobrepuseram as imagens dos aviões e identificaram as áreas dos aviões que tinham maior número de tiros ou de avarias para verificar onde seria o melhor lugar para reforçar esses aviões. E, imediatamente, as pessoas pensaram poxa, vamos reforçar as asas, vamos reforçar aqui o centro da fuselagem, reforçar o profundor, que é onde o avião, os aviões mais estavam avariados. Então, começaram a ver que existia um padrão nos locais de perfuração, começaram a verificar e fazer um estudo de aonde eles deveriam reforçar esses aviões. E, quando a gente fala de dados, é muito importante que a gente tenha uma visão sempre fora da caixa, que a gente sempre tenha uma visão não só o conhecimento técnico de como manipular esses dados, mas o conhecimento e a tentativa de buscar insights e informações diferentes, porque grande parte dessa turma identificou que deveriam reforçar as asas e o centro da fuselagem, mas o que mais a conclusão que se chegaram é que foi o contrário. Que não deveríamos reforçar as áreas mais atingidas. Por quê? Porque as áreas atingidas são áreas de aviões que voltaram, que conseguiram retornar. O importante era blindar as áreas onde não tinha nenhum tiro. Por quê? Porque nessas áreas com certeza os aviões foram atingidos e esses que foram atingidos nessas áreas não conseguiram voltar, que são os motores, os tanques e tudo mais. Então, perdão. Então, eles resolveram reforçar as áreas menos atingidas dentro da análise de distribuição das avarias e tiveram um resultado muito bom porque os aviões passaram a ter um resultado melhor e um maior índice de retorno dos aviões após os bombardeios. Então, é sempre muito importante a gente entender que, além de ver os dados, a gente tem que olhar através dos dados, olhar mais do que isso. Nesse caso, os dados só mostraram aonde a gente não deveria atuar e a ausência dos dados mostraram aonde deveriam atuar e reforçar os aviões. Então, vamos lá, eu tenho que mexer aqui a janelinha da imagem da gente para eu ver o meu PowerPoint também e fazer a apresentação de acordo. Então, uma coisa que a gente copiou é a missão da Tablo e a missão da Love Data e é que é ajudar as pessoas a ver e compreenderem seus dados. Independente de profissão, independente de segmento, eu vi que no começo da apresentação foi feito falando de áreas de segmento e de áreas potenciais para se usar essas tecnologias e esse conceito. E, na verdade, eu fico pensando qual área que eu não usaria a análise de dados e a inteligência de negócios. E eu não consigo entender, quer dizer, eu acho que todas as áreas de atuação, se o profissional dessa área entender mais como analisar dados, ele vai ter um resultado melhor então a gente coloca que a nossa missão é realmente ajudar as pessoas a ver e compreender seus dados, principalmente as pessoas que são leigas em TI. Quem já é um pouco mais avançado consegue dar um jeito, pegar, pegar um Excel, juntar, mas quem é leigo e geralmente são os gestores das grandes empresas, os altos cargos, eles às vezes não conseguem sozinhos manipular os seus dados e chegar à informação que eles precisam. Então, a missão realmente é que a gente consiga capacitar pessoas leigas nessa tecnologia. Não é uma missão tão difícil, as tecnologias estão melhorando muito, as ferramentas estão ficando muito intuitivas e, então, quer dizer, logo, logo, todo mundo vai ter a capacitação profissional, vai saber utilizar isso na sua profissão. É o que a gente espera, é o que eu vejo há muitos anos aí no mercado melhorando ano a ano e, finalmente, hoje a gente tem isso levado muito a sério de jovens querendo entrar nesse mercado, faculdades oferecendo esses cursos e eu não tenho a menor dúvida que vai ser o maior diferencial. Então, hoje um termo que se fala muito é o self-service BI, é usar o BI independente de ninguém, não pedir ajuda para ninguém, não pedir apoio para ninguém, quer dizer, o profissional saber usar a ferramenta sozinho. E olha que interessante, isso aqui é um dado do Harvard Business School, Harvard Business Review, não School, que é uma publicação do Harvard, que eles fizeram uma comparação e olha que legal essa comparação. Eles compararam empresas que usam o BI tradicional, quer dizer, que usam uma ferramenta analítica, mas que as pessoas no ponto final não sabem utilizar a ferramenta, quer dizer, as pessoas têm que pedir para outras áreas prepararem seus relatórios e o resultado nas empresas onde as pessoas sabem utilizar ferramentas de Business Intelligence e têm autonomia para utilizar no seu departamento, na sua área ou para si mesmo. Então, as empresas que optam por treinar as suas pessoas em utilizar ferramentas de Business Intelligence, isso é um dado documentado, a pesquisa está no Harvard Business Review, podem procurar, eles têm um aumento em média em 5% da produtividade e 6% na rentabilidade da empresa. Se você falar isso para qualquer diretor ou presidente de empresa, que você vai ter um meio de aumentar 5% da produtividade e 6% da rentabilidade, ele vai te contratar na hora. Infelizmente, a gente ainda tem uma certa resistência de alguns, mas, como foi dito, eu tenho experiência em muitos projetos e eu já vi coisas maravilhosas acontecerem nas empresas quando eles começam a utilizar a gestão analítica de dados. Os objetivos, eu coloquei aqui alguns, que é o que estava naquele relatório, mas existem milhares de objetivos, mas ali eles estavam falando muito em oportunidade de vendas, conhecer melhor os seus clientes e uma coisa que me surpreendeu, as empresas que colocam ferramentas analíticas na mão dos usuários e dos funcionários conseguem atrair e reter mais talento na empresa, porque o cara não é só mais uma maquininha que gera um relatório para o diretor, ele é um cara que pega a base de dados, que analisa, que pensa e que já vai para falar com a diretoria com uma informação mais mastigada, mais preparada por ele. Então, quando as empresas colocam essas ferramentas na mão dos usuários, você tem uma retenção maior de talentos dentro das empresas e que é uma coisa fantástica, porque perder bons funcionários é uma é algo muito ruim para uma empresa. E aí é que tem uma comparaçãozinha entre o que eles chamam, eu transferi, eu traduzi do inglês para o português, as traduções não ficaram muito boas, mas é do lado esquerdo da tela, nós temos aí como que são as empresas que têm ferramentas, mas que usam departamento para preparar suas artes, seus relatórios, e como que é uma empresa realmente direcionada a dados que as pessoas têm a autonomia de fazer os seus trabalhos. então a gente tem aí três instâncias que são pessoas, experiência e tempo, e hoje olha que número chocante, uma dentro de uma empresa que já tem ferramentas de BI, um gestor consegue responder imediatamente as perguntas dele só de 8% das suas demandas, o resto ele tem que esperar, tem que pedir, alguém tem que produzir esse conteúdo, só 8% está na ponta do dedo dele ou está na ponta da língua dele, o resto ele tem que perguntar porque ele não tem informação interna, porque ele não tem ferramenta, ele não tem capacitação para isso. Como que funciona hoje nas empresas? Eu tenho aquele volume de dados que a gente mostrou de Lego ali no começo, um volume enorme de dados, de dados dos mais diversos formatos distribuídos em bancos de dados, em locais diferentes, e eu tenho um usuário ali triste, porque ele não consegue ter um acesso a esse dado de uma forma tranquila e fácil. Então, nas empresas, geralmente, como é que acontece? Eu tenho o que a gente chama de fábrica de relatório, ou um departamento de informação, ou área de TI mesmo, que é quem as empresas utilizam para gerar esse conteúdo, mas o presidente, o diretor, o gestor, ou qualquer pessoa tem que pedir esse relatório, e aí a fábrica vai lá, vai fazer todo o trabalho na munheca, de buscar o dado de um banco, o dado de outro, o dado do Excel, o dado externo, para entregar para esse usuário. Temos que lembrar que não é só um usuário, quer dizer, eu tenho uma fila de usuários querendo informação, então eu tenho que fazer um trabalho, a cada vez que ele tem uma pergunta, as empresas têm que criar relatórios, fazer montagens para entregar para esse cara, e o pior é que não é uma fila, é um funil, às vezes nem é a pessoa que mais precisa do dado, é a que está na frente da informação, geralmente quem está na frente é a pessoa que tem o maior cargo, mas eventualmente tem alguém lá que não tem um cargo tão alto, mas que tem uma demanda pela informação muito maior e muito mais sensível para a empresa e às vezes isso não acontece, então você tem uma fábrica de relatórios que atende lentamente e que atende numa ordem errada dos usuários, o que faz com que o tempo de informação seja muito lento para esse usuário, e aí quando você entrega uma informação para um usuário, você não solucionou muito o problema, você respondeu aquela pergunta, mas aquela pergunta, ela é o degrau para a próxima pergunta, que não foi prevista na primeira na primeiro questionamento, então ele vai voltar para o final da fila para fazer a próxima pergunta em cima de um relatório que ele acabou de receber, então esse processo é um processo que causa uma lentidão enorme no processo de tomada de decisão, porque os gestores demoram muito a receber as suas informações, então o que a gente chama de spiritual opinion, não é nem, não é nem, é para ter uma opinião é de semanas, às vezes meses para esses usuários terem a informação que eles querem e é óbvio que uma informação, o valor dela está diretamente ligado ao tempo que demora para eu receber essa informação, a gente, hoje não sei que, hoje é sexta, tem a Mega Sena no sábado, quer dizer, então hoje os números da Mega Sena valem 50 milhões, no domingo de manhã eles não valem mais nada, já foi, e nos negócios é a mesma coisa, então você tem uma perda de tempo, você tem um custo altíssimo das decisões, você tem a perda de talentos, você tem decisões erradas que são tomadas por conta de ter que tomar decisões por intuição e não por dados, né, então esse é o cenário da maioria das empresas no Brasil e no mundo, né, mas já quando a gente já fala num conceito de self-service BI, de autossuficiência na análise de dados, na capacidade individual de manipular dados, eu tenho a minha velocidade para responder a minha informação é de minutos, é de segundos, por quê? Porque o centro da preocupação é o usuário, não é o dado, não é a ferramenta, não é o departamento, é o usuário, se esse usuário tem a capacidade analítica, se ele sabe usar a ferramenta, se ele sabe acessar os dados, ele mesmo consegue olhar os dados que ele tem disponível, consegue pensar em como ele gostaria de apresentar esses dados e aí ele vai entrar num círculo que ele vai fazer a pergunta, né, o que ele quer saber, ele já sabe como ele quer mostrar, ele já sabe onde estão os dados, o que ele quer saber, então ele vai acessar esses dados, vai analisar esses dados, vai criar a primeira análise dele e quando ele voltar ao ponto que ele fez a primeira pergunta, ele vai alterar a análise dele, vai colocar mais dados, isso é um círculo infinito e é nesse processo que as grandes ideias começam a aparecer, que os insights começam a aparecer, então uma pergunta que eu ouço muito é o cara falar assim, Caio, quanto tempo de projeto? Eu falo, cara, esse projeto não acaba, um projeto de BI não acaba, ele não é um projeto, ele não é o fim, ele é o meio, ele não é entregar o projeto, ele está pronto, não é como um software de ERP que eu suporto o processo transacional, eu desenho o processo transacional no sistema e ele vai acontecer repetidamente, como é o processo de contabilização, como é o processo de emissão de notas, como é o processo de contratação e demissão, no processo analítico ele não acaba nunca, eu brinco muito que quando eu vou para um cliente meu e pergunto para o pessoal da informática, gente, como é que está o BI? E se o cara de informática falar, está ótimo, está uma maravilha, eu já sei que não tem ninguém usando, se a pessoa fala, não, está perfeita porque ninguém está usando, o que eu mais gosto de ouvir, gente, eles não param de pedir coisa nova, eles não param de ter novas necessidades e nós estamos ficando louco disponibilizando esse conteúdo para que os gestores possam criar as suas análises e aí eu falo, putz, essa empresa está no caminho certo, essa empresa está se transformando em uma empresa autossuficiente na análise de dados. então, essa dinâmica de usuário ter a capacidade total de fazer o que ele quiser vai permitir, olha só, a gente ainda não consegue chegar no 100%, mas permite que ele comece a ter 80% de respostas na ponta da língua e esses 20% são justamente aquele degrau que ele tem que subir, aquele degrau que ele vai ter que fazer de uma nova pergunta, de colocar um novo dado na base, de buscar uma informação extra e ele só vai conseguir buscar esses 20% que ele não tem com o conhecimento analítico de dados. Então, todo esse processo faz aí, segundo o Harvard Business Review, um aumento de rentabilidade média de 6% e de produtividade de 5% e, como eu falei, a retenção de talentos. Eu já vi casos de aumentos incrivelmente maiores do que isso, de 50%, de 40% em N casos. Então, eu não vou entrar aqui, até porque eu não posso por uma questão de confidencialidade dos meus clientes, mas a gente já viu saltos enormes em empresas por utilizarem essa ferramenta na mão do usuário final. Quando a gente fala de ferramentas de BI, eu não queria entrar nesse mérito aqui e nem puxar a sardinha para o Tableau ou para qualquer ferramenta do mercado. Tem boas ferramentas aí no mercado. Hoje, os dois líderes aí é o Microsoft e o Tableau. O Microsoft é com o Power BI e a Tableau é uma empresa de BI, né? São os dois melhores players. Por que são melhores? Porque fazem mais do que o outro? Não. Não é porque faz mais ou porque tem mais recursos. É porque ele é mais intuitivo, é porque ele é mais fácil para um usuário leigo utilizar. Então, quando a gente fala de produtos de BI, eu já vou rápida, vou terminar isso aqui, mas é muito importante que a gente tenha uma visão clara do negócio com apenas um produto, porque se eu tenho uma área usando um produto e outra área usando um outro, é muito difícil que os produtos se conversem. E aí, se eu pego um relatório que foi feito em um outro produto, eu não consigo abrir no meu e alterar esse relatório para ter os meus insights. Então, é importante que a empresa tenha um produto apenas, que todos os recursos estejam nesse produto, que não seja aquele licenciamento complexo, que eu não sei se eu comprei o API ou o conector ou o complemento. quer dizer, o produto tem que ser full, ele tem que ter tudo num produto só. E aí, essa é a grande diferença dos projetos, quer dizer, quando o projeto fica pronto? Nunca. Quando que eu preciso começar a ver o valor do projeto? Em menos de 30 dias. Quer dizer, eu tenho que colocar uma ferramenta e rapidamente começar a apresentar resultados. Não é todo o resultado que a empresa precisa, mas é um resultado rápido para que eu mantenha todo mundo motivado a utilizar e essa motivação que vai fazer com que o uso aconteça continuamente. Então, o projeto não acaba e o resultado tem que começar a ser visto muito rapidamente. Questões óbvias, mas que não podem ser esquecidas, é a segurança, e a disponibilidade dos dados, quer dizer, os dados têm que estar protegidos para que as pessoas certas vejam os dados que eles podem ver. Quer dizer, eu não posso deixar que todo mundo veja todos os dados da empresa, quer dizer, os dados financeiros vão estar na área financeira, alguns dados financeiros que forem pertinentes podem estar no diretor comercial, alguns dados de vendas podem estar na área de produção, podem estar na área financeira, mas isso tem que ser pensado também e os dados têm que ser disponibilizados com segurança para ninguém ver dado errado, mas também ninguém ter falta de dados na sua análise. Essa é muito importante, quer dizer, a possibilidade de evolução com recursos internos e com recursos limitados, tanto de pessoas como de ferramentas. eu não posso ter um produto que só roda numa máquina caríssima e super complexa e eu também não posso ter um produto que demanda recursos externos para evoluir, porque chega uma hora que a conta vai ficar alta se a empresa ficar contratando terceiros para fazer os serviços. Se eu contratar uma consultoria, toda vez que eu quiser fazer uma alteração no BI, essa conta fica cara. Então, é importante que eu tenha ferramentas que pessoas de dentro da empresa consigam utilizar de uma maneira tranquila, de uma maneira intuitiva, né? Como eu já falei, quer dizer, o produto tem que ter conectores que se adequam a, pelo menos, a maioria dos bancos de dados e que não tenham add-ons por fora, quer dizer, que não tenham dificuldades de utilizar o produto ou precisa comprar um acessório extra, quer dizer, o produto tem que ter tudo dentro do pacote ou dentro do que foi adquirido. Bom, a possibilidade de criar e alterar as suas análises sem suporte de TI e de terceiros é importantíssimo, é disso que a gente está falando, é a capacidade de apresentar os dados sozinho, de alterar isso e colocar para terceiros sem depender de ninguém, quer dizer, eu consigo fazer e não sou eu da Love Data, é eu qualquer pessoa dentro da empresa que tenha essa atribuição. Outra coisa importante é a escalabilidade dos produtos, quer dizer, um produto, ele não pode ter uma limitação de conteúdo ou uma limitação de performance, porque o uso da informação gerencial faz com que o aumento do volume de dados que se usa no ambiente analítico seja muito grande, você começa com um pouquinho de dados, você vai agregando conteúdo, 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 então esse software tem que ser escalável do ponto de vista de aguentar o conteúdo e de performance para esse conteúdo. Se eu tiver um relatório que demora 10 minutos para abrir, provavelmente ninguém vai abrir esse relatório, mesmo que seja muito importante porque ele é muito demorado. E que o BI seja mantido independente do negócio. A ferramenta de BI não é para um segmento, não é para uma área, não é para um porte, quer dizer, a ferramenta de BI boa é a que é adequada a pessoas, que uma pessoa consiga utilizar ela independente de qual empresa, qual segmento ou qual o objetivo analítico dela. A ferramenta vai manipular dados e não interessa o dado que essa ferramenta vai utilizar para manipular. E outra coisa importante é que eu atenda todo um ecossistema, não atenda só as pessoas que estão manipulando dados, mas que eu consiga disponibilizar a informação para terceiros, para colaboradores, para clientes, para fornecedores, para quem quer que seja, para que o meu fornecedor saiba se meu estoque está alto ou se está baixo ou que o meu cliente saiba se eu tenho a disponibilidade de um produto ou não e por aí vai. Então, um produto bom é ele ter que atender todo um ecossistema dentro das empresas. E, óbvio, que é o fornecedor, seja de software ou seja de serviços ou seja de treinamento, comprometido com a evolução do seu negócio que não seja alguém que quer só empurrar ou vender. Porque o processo de evolução de BI no começo ele é bem sensível e depois que ele embala. se eu não tiver um parceiro no começo fica um pouco mais difícil a empresa evoluir. Aqui a gente colocou alguns clientes nossos, só para mostrar que a gente não tem um segmento específico, não tem um porte de cliente específico e que a gente atende todo tipo de cliente. A gente tem cliente desde a WEG que é uma enorme multinacional brasileira, a BIMBES que é uma alimentícia, a SAMAIA do Rio Grande do Sul é a companhia de águas, temos faculdades, temos portos, enfim, não interessa o segmento, qualquer segmento e qualquer área vai se beneficiar do uso de ferramentas analíticas. Com a relação ao PowerPoint eu vou encerrar aqui e eu vou fazer rapidamente para vocês uma apresentação muito rápida de como usa-se um produto e como se chega rapidamente a um resultado analítico em cima de uma base de dados. Eu peço para que os coordenadores do evento me avisem se está tudo ok, se vocês estão entendendo o áudio. Legal, legal, Daniel. Obrigado. E eu vou fazer uma pequena demo de produto, eu perdi até um pouco de noção do tempo aqui, de quanto tempo eu tenho ainda para apresentar, mas eu vou tentar seguir isso daqui porque eu acho que falar, falar, falar é uma coisa, mas ver na prática como eu transformo uma base de dados num painel analítico é o grande tchan aí do negócio. Então eu vou deixar eu encerrar aqui a minha apresentação do PowerPoint e compartilhar uma outra tela com vocês. Vamos lá, eu vou abrir um Excel. Eu espero que vocês estejam vendo o Excel aqui que eu abri. Esse é o Excel, eu tive que pegar de vendas, eu tenho centenas de bases de dados de tudo quanto é assunto, mas eu achei que vendas seria algo mais familiar a todos porque todo mundo sabe o que é preço de venda, sabe o que é lucro, sabe o que é custo, enfim, é fácil a gente analisar esses dados. Aqui eu tenho uma planilha que é bem pequena, para o mundo de BI ela é bem pequena, ela deve ter umas 10 mil linhas, ela não é um volume muito grande, e nessa planilha eu tenho cada coluna, eu tenho um dado, eu tenho o ID da venda que é o número da nota, a data da venda, o lucro dessa empresa, o valor de venda, o estado, região, cliente, segmento, e tem um monte de informações aqui nessa planilha distribuídas. o fato, essa aqui é uma empresa de vendas de material de escritório, mas o fato é que eu tenho uma planilha, os dados estão corretos, são verdadeiros, mas alguém consegue analisar isso? Alguém consegue olhar para essa planilha e identificar qual é o melhor cliente da empresa, qual é o produto mais rentável, qual é a venda por região dessa empresa, qual foi a evolução de vendas desse produto, ou dessa empresa no mercado, ou do mix de produtos, enfim, é muito difícil eu olhar isso em uma planilha e se eu olhar eu vou ficar horas fazendo filtro, ranking e uma série de análises, mas se eu usar uma ferramenta, eu vou utilizar o tablô, mas novamente existem muitas ferramentas boas no mercado, claro que eu prefiro o tablô, mas isso não vem ao caso, agora definitivamente o Excel ele é uma ferramenta difícil para esse tipo de análise, então vamos fazer aqui, eu vou abrir uma tela do tablô, aqui para vocês, deixa eu compartilhar agora, olha, essa daqui é a tela de entrada do tablô, o meu eu peço desculpas, ele é uma bagunça, porque a gente está em projeto, mas enfim, eu tenho N diferentes painéis aqui no meio da minha tela, nós temos aqui N painéis, na verdade são os painéis mais recentes que eu trabalhei, que eu mexi, então eles ficam aqui na tela como dados recentes, do lado esquerdo da tela a gente tem um ambiente de conexão, é um ambiente que vai nos permitir a conectar ou a um arquivo, nesse caso eu vou conectar um Excel, está aqui, é o primeiro da lista e é o mais famoso, mas eu tenho N tipos de arquivos ilimitados que eu posso acessar e N tipos de bancos de dados ou fontes ou origens de dados, quando eu falo N, é N, é muito tipo, então quer dizer, eu quero conectar o SQL Server da Microsoft, então ele está aqui, ele tem o Microsoft SQL Server, ele vai lá, você coloca o nome do servidor, teu login e tua senha, você já consegue acessar o banco, eu quero usar um Oracle, quero conectar um SAP, quero conectar o Salesforce, IBM, então os mais populares estão aqui na tela, mas os que não tiverem eu posso baixar os drives de conexão com os bancos de dados no site. Do lado direito, eu tenho um negócio que é muito bacana quando a gente fala em self-service BI, que é toda a parte de treinamento gravada, quer dizer, todos os treinamentos de utilização do produto e tirar dúvida do produto, então aqui, basta eu conectar do lado direito da tela e eu vou conseguir ver treinamentos curtos de como utilizar o produto, eu não vou utilizar isso porque eu vou fazer uma demo para vocês, e além disso, existem recursos que são muito interessantes, que são os blogs das pessoas que usam essas ferramentas, os fóruns das comunidades onde a gente tira dúvida sobre uma dificuldade específica que a gente tem, até a gente entra muito nesses blogs para tirar uma dúvida de como fazer uma análise ou qual a melhor forma de analisar, e temos também amostras de dados para fazer, para brincar e para se capacitar na utilização da ferramenta. Então, quem quiser utilizar no caso do Tablo, pode entrar no site da Lovidata, baixar um trial, o trial do produto é o produto full e vocês podem começar a brincar com um produto que é o mesmo produto que a Volkswagen usa, que o Facebook usa, que a WEG usa, vocês vão ter acesso a ele, que é uma versão trial. Quem estuda, quem está no mundo acadêmico pode conseguir uma versão student, que é uma versão acadêmica do Tablo por um ano e renovável pelo tempo que você estiver matriculado na instituição de ensino e nós estamos conversando aí também com a PUC para vocês estarem nesse grupo de pessoas que se beneficiam desse licenciamento gratuito de Tablo para estudantes. mas agora vamos para o que interessa, quer dizer, eu preciso fazer o quê? Primeiro passo para a gente montar um painel, eu preciso conectar ao arquivo, nesse caso aqui é um arquivo Excel que eu mostrei para vocês, ele está aqui na minha tela, eu vou acessar essa página e aí eu vou para uma tela que é a tela onde eu vou configurar a conexão com o meu banco de dados ou com os meus bancos de dados ou com as minhas várias origens de dados. Então, olha, quando eu agora para o software de BI, a gente não está mais olhando um banco ou uma planilha, daqui para frente a visualização é idêntica se eu estiver conectado a um banco ou uma planilha ou um arquivo. Eu tenho aqui o nome da minha origem, chama Supermercado Brasil, eu estou vendo que ele está em Excel e essa planilha tem quatro planilhas anexadas, se fosse um banco de dados teria dezenas de tabelas anexadas. e se eu quero ver uma tabela, o que tem nessa tabela eu clico aqui e eu consigo imediatamente visualizar os dados que são justamente os dados que eu mostrei para vocês quando eu mostrei o Excel. Legal, esse é o dado que eu quero utilizar, o que eu faço? Eu simplesmente arrasto esse conteúdo para cá, olha como ele é intuitivo, ele já criou uma moldura laranja, escreveu arraste para cá a planilha, quer dizer, ele é realmente pensado para quem não tem conhecimento técnico. Quando eu solto aqui, olha que interessante, o tablou, o software, ele já trouxe todos os dados que estavam naquela planilha e já disponibilizou esses dados para a nossa análise. E aí, sem querer ser técnico, mas explicando uma coisa bacana, não interessa o tipo do dado, não interessa a área, o segmento, só existem dois tipos de dados do ponto de vista de BI, dois tipos, ou o dado ele é uma medida. O que é uma medida? Uma medida é um dado quantitativo. Se eu expressar o dado por quantidade, ele é uma medida. Então, o lucro é uma medida, o vendas é uma medida, a quantidade de vendas é uma medida, um é real, o outro é dólar, o outro é unidade, não interessa, são medidas. E o outro tipo de dado é a dimensão. A dimensão, ela é pelo que que eu vou ver a medida. Porque se eu falar assim, a minha empresa faturou 13 milhões, é uma informação, é uma medida, é um dado, mas eu não sei se ela faturou isso no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se ele aumentou o faturamento ou se ele diminuiu, eu não sei nem se esses 13 milhões é de um ano ou de cinco anos ou de um dia, enfim, se eu não tiver colocado a dimensão, eu não vou conseguir fatiar esse número e ver ele de várias formas diferentes. O mesmo número ele tem várias visões diferentes para ver, né? Mas vamos lá, então o tablô já me disse aqui, se o dado é dimensão ou medida, que ele está dizendo o quê? Quando é verde é dimensão, a cor do ícone, quando o ícone é verde é dimensão, quando o ícone é azul é medida, ok? Mas dentro, desculpa gente, perdão, troca, apaga tudo, quando é verde é medida, quando é azul é dimensão, e a dimensão tem vários tipos de dimensão, eu tenho uma dimensão temporal, que é a data, eu tenho uma dimensão regional, que é o estado, eu tenho uma dimensão texto, por exemplo, que é o nome do cliente, e por aí vai, e o tablô já me disse aqui o que é cada campo, se ele é dimensão e se ele é medido e qual é o tipo desse campo. Eu já vou agilizar, gente, e aí se eu quiser juntar planilhas, eu posso pegar uma planilha aqui de usuário e juntar, ou melhor, vou pegar uma outra planilha, vou pegar a planilha região e vou juntar, aqui, eu simplesmente jogo ela para cá, o tablô já faz uma leitura do conteúdo das duas planilhas e ele falou, opa, eu tenho estado nas duas planilhas, se eu tenho uma dimensão em comum nas duas planilhas, eu consigo juntá-las e ele fez isso automaticamente. Eu posso, por exemplo, eventualmente puxar uma outra planilha, como foi a que eu puxei agora há pouco para o usuário e o tablô não conseguiu juntar elas, ele falou, olha, eu não entendi que tenha relacionamento, mas eu, usuário, sei que tem relacionamento, eu sei que o campo país, da tabela venda Brasil, vai conversar com o campo região da tabela usuário e ele já fez a junção de duas tabelas. Isso pode fazer para a junção de bancos, de tabelas, não interessa, eu consigo juntar dados facilmente e aí, quando eu junto esses dados, eu crio um bolo de dados, que é essa parte de baixo, e aí a gente vai o quê? A gente vai para o ambiente de desenvolvimento da análise. Qual é o ambiente de desenvolvimento da análise? É aqui, ele já acendeu, eu vou para o meu ambiente onde eu vou desenvolver a análise, olha que legal. Então, aqui, eu tenho o quê? Todos os dados daquela planilha já estão disponíveis no formato de menu, eles estão aqui numa espécie de prateleira para eu utilizar o dado que eu quiser. Então, eu quero ver, por exemplo, como é que estão as vendas dessa empresa. Eu pego aqui o dado de vendas e, olha só, eu posso passear com ele pela tela de forma que tem vários lugares que eu poderia encaixar esse dado. Eu vou jogar ele aqui no meio da tela e, olha só, deu justamente aqueles 13 milhões que eu falei. Quer dizer, essa empresa tem um faturamento de 13 milhões e daí, 13 milhões, eu não sei, eu não sei muito desses 13 milhões. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os estados que eu vendi. Se eu puser os estados aqui, eu tenho agora o rateio desses 13 milhões por estados. Se eu clicar nesse xzinho aqui do estado, ele vai obrer o quê? A cidade que compõe cada um dos estados. Então, em Alagoas, eu só vendi em dois, duas cidades. Vamos ver, já que vocês estão aí no Rio Grande do Sul, vamos ver aonde que foram as vendas no Rio Grande do Sul. Ó, ah, não, aqui é do sul, ó, Capão da Canoa, Farroupilha, Lajeado, enfim, então aqui as vendas por estados. Ah, mas eu não quero mais ver por estado, eu tiro e jogo fora a informação. Quero ver agora minhas vendas por data. Ah, então essa empresa não foi uma venda num ano, isso foram cinco anos de venda. Então, olha, o ano também é uma dimensão que eu posso quebrar, né? Eu posso abrir em trimestre, o trimestre eu posso abrir em mês, o mês eu posso abrir em dia, eu poderia abrir até em hora, depende do formato que os dados estão na base de dados. Mas eu não quero mais ver minhas vendas por data, eu quero ver minhas vendas agora por categoria de produto. E aí que a gente vai entrar bastante na questão de visualização de dados. Olha só, a gente tem uma planilha muito pequenininha, é uma dimensão que é a categoria de produtos e uma medida que é o valor de vendas. É uma planilha fácil de analisar, mas ele não é intuitivo, ela não é analítica. Se eu perguntar para vocês agora, quais são os quatro melhores produtos dessa empresa? Vocês vão trapacear e vão acertar, porque vocês não vão olhar para o número, vocês vão olhar para um recurso visual, que é o quê? É o tamanho do campo. Vocês vão olhar, ah, o campo que é maior, ah, beleza, então eu dei quatro maiores, eu sei aqui que arma, que cadeiras, máquina, mesas e telefone são os quatro melhores produtos. Num piscar de olhos você consegue ver isso. Agora, se eu pedir quais são os sete melhores produtos, aí vão demorar bastante para entender e para achar os sete números, apesar de a gente estar falando de uma planilha muito pequena. Imagina isso numa planilha gigante, numa planilha muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, e aí entrando finalmente no tema principal da nossa apresentação, é a apresentação dos dados. Ela tem que ser feita com consciência, tem que ser feita pensada, mas o software também vai ajudar a gente. Então, eu tenho aqui no canto superior, mostre-me. Quando eu clico aqui, olha o que ele fez. Ele abriu um volume até pequeno de opções de gráficos. Então, ele colocou aqui alguns gráficos, não sei quantos tem aí, mas não são muitos. E o que está oculto ou num tom bem fraco são gráficos que eu não consigo fazer com o volume de dados que eu trouxe. Então, se eu falar, eu quero fazer aqui um gráfico de linha, eu pus o mouse em cima de linha. Ele imediatamente embaixo me diz, olha, para fazer um gráfico de linha, você precisa de uma data. Por quê? Porque linha demonstra evolução temporal. Se eu não tenho o dado de evolução temporal de data, eu não consigo fazer um gráfico de linha. Se eu puser a data aqui, ele vai habilitar esse gráfico, mas nesse caso eu não tenho, vamos ficar sem. Eu consigo fazer um gráfico de pizza, consigo fazer um gráfico de barra horizontal, um gráfico de área, o gráfico de bullets, não interessa. Consigo fazer N gráficos, consigo colorir com temperatura a tela, que também ajuda bastante. Consigo colocar tamanhos nas janelas. Mas, olha que interessante, o próprio software me deu uma recomendação. Ele está dizendo, com esse conteúdo que você tem nesse formato, a melhor coisa é um gráfico de barra horizontal. Então, a gente já fez um gráfico de barra horizontal. Se eu colocar aqui o ranking, ficou super fácil de ver agora o ranking dos produtos. Então, se eu perguntar agora quais são os quatro melhores produtos, ou os seis melhores produtos, ou os sete melhores produtos dessa empresa, eu já tenho aqui uma visão dos melhores produtos. Note que, assim que eu fiz o gráfico, o produto tirou os números da tela, porque número é, por uma definição humana nossa, toda vez que... A gente não está acostumado, historicamente, como ser humano, a entender números. Há 10 mil anos, o homem caça. Então, o homem ia para as pradarias para caçar, ele via lá uma fumaça no fundo da paisagem, ele entendia que ali tinha um rebanho de bicho e ele conseguia ir e evoluir. Por quê? Porque ele tinha um impacto visual. O número e a matemática surgiram há muito pouco tempo. Então, toda vez que a gente olha um número, por intuição ou por experiência, a gente desacelera, a gente entra em marcha lenta porque o número é algo que demanda atenção, eu tenho que olhar para o número e entender. Ele não me responde visualmente, eu tenho que usar o meu conhecimento de matemática, de álgebra para entender que esse número é muito, é pouco, é comparado. Então, geralmente, quando a gente põe um número, a gente faz com que a pessoa tenha uma visão um pouco mais lenta da análise. Então, aqui a gente está tirando o número, mas, claro, se eu passar o mouse, ele abre um tooltip, ele abre ali dizendo, olha, cadeiras eu vendi um milhão e quinhentos, telefone eu vendi um e seiscentos e mesa também um e seiscentos. Claro, ah, mas eu quero ver o número na tela porque meu diretor quer ver. Legal, eu pego aqui o número e ponho no rótulo, então pronto, ele está aparecendo o número. Eu, particularmente, não gosto, então eu vou desfazer. E aí eu te pergunto, pergunto para vocês, quais são os melhores produtos dessa empresa? Aí o cara fala, ah, o melhor é máquina e escritório, depois vem mesas e depois vem cadeiras e etc. Legal, realmente, por vendas, ele é o melhor produto, mas como que é a rentabilidade desse produto? Como que é a minha margem desses produtos? Então, olha que interessante, o gráfico, ele foi colocado em barras horizontais, ele foi colocado de forma ranqueada e por algum motivo o tablou escolheu a cor azul no gráfico, mas se eu mudar todos os gráficos para verde, não muda a nossa análise, se eu mudar para vermelho, não muda a nossa análise, a cor, nesse caso, não tem impacto nenhum, o impacto visual desse gráfico é o tamanho da barra, lógico, mas se eu quiser usar a cor como um recurso analítico, como que eu faço para ver minha rentabilidade? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu lucro e vou jogar aqui nessa janelinha de cor, então eu estou vendo o quê? O valor da venda eu vou ver pelo tamanho da barra, mas o lucro eu vou ver por cor, e olha só que interessante que ficou o nosso gráfico agora, o tamanho das barras não se alteraram, mas eu descobri que meu segundo produto, que é o produto que eu achava que eu vendia super bem, que é mesa, olha só, me dá um baita prejuízo, me dá um prejuízo de 54 mil quando eu vendo mesa, e olha que eu vendo muita mesa, tenho prejuízo com esse produto, e olha, lá embaixo tem um produto que eu não estava dando muita atenção, que é o fichário, que é o produto que me dá mais margem, é o produto que me dá mais lucro na empresa, e eventualmente eu não estou dando atenção devida a esse produto, então olha só, rapidamente a gente criou uma análise, muito rápida, uma análise de vendas, que já me dá uma visão clara de todos os produtos de venda e de rentabilidade. Se eu gostei dessa planilha, eu renomeio ela como vendas, mas eu quero continuar a utilizar ela, então eu duplico ela, por quê? Porque eu quero ver essas minhas vendas, como é que foi, eu estou preocupado agora, essas mesas estão me dando um baita prejuízo, eu vou colocar a data da venda aqui na coluna, ele pontilhou, soltei a data, pronto, eu já tenho esse gráfico feito agora ano a ano, e olha que tragédia, mesa sempre deu prejuízo, dá prejuízo há anos e eu nunca, e eu não estou atentando para isso, né? Então, começa aquele trabalho de identificar os problemas ou por que que essas coisas acontecem. Eu vou duplicar de novo esse análise, eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, agora, lembra que não dava para fazer gráfico de linha? Agora dá, por quê? Porque eu coloquei a data. Então, se eu colocar aqui num gráfico de linha, eu tenho um gráfico aqui meio poluído, né? Todos os produtos, um amontoado em cima do outro. Se eu pegar o ano e começar a abrir esse ano, olha só, eu vou abrir em trimestre, vou abrir em mês, em semana e até em dia, e aí você fala, esse gráfico aqui é analítico? Ele é analítico, ele só não é visual, mas ele é analítico. Pô, Caio, mas como que ele é analítico? Olha só, eu tenho aqui em cima a minha coluna de lucro e aqui embaixo a minha coluna de vendas. Se eu selecionar os meus prejuízos, ó, peguei aqui onde eu tive os maiores prejuízos, automaticamente ele me aponta a venda que eu fiz para ter esse resultado. Então, olha, alguém foi lá e achou que vendeu muito bem esse produto lá no dia 6 de setembro, vendeu 29 mil, foi uma venda boa, olha, no gráfico de baixo ele ficou uma venda alta, mas a gente tem um prejuízo enorme de 8 mil reais nessa venda que eu achei que era super boa. Então, a gente tem aqui um gráfico relativamente analítico, mas eu concordo que ele está feio, a beleza e a estética também é um outro fator importante da análise, então, eu vou mudar esse gráfico, eu vou fazer, em vez de um gráfico de linha, eu vou vir aqui, eu vou individualizar a análise por produto e olha só, mudei totalmente a nossa análise, eu juntei a barra de lucro e a barra de vendas por produto e aí eu consigo analisar como é que foi a evolução ao longo dos períodos de cada um dos produtos de lucro e vendas. Opa, visualmente, olha quando a gente fala de análise visual, olha que problemão aqui, olha que coisa estranha que aconteceu, eu tenho um aumento de vendas com um aumento de prejuízo, poxa vida, o que aconteceu aqui? Então, eu tenho a capacidade de selecionar a área e verificar o que aconteceu, seja do ponto de vista do gráfico, seja todos os dados da minha base, daqueles legos lá que compõem esse resultado. Então, eu estou vendo que eu tive um prejuízo com um aumento de vendas, então, eu venho aqui na coluna de lucro, clico em lucro e eu estou vendo, olha, 11 mil do prejuízo foi nessa primeira linha aqui, foi, venda do que? Foi venda para o setor corporativo, de copiadora e fax, foi vendido para o Nordeste, a prioridade foi uma venda alta, o produto foi a Canon Class 2200, o cliente é o Maxwell. Então, quer dizer, eu consegui, a partir de um input visual, identificar um problema específico muito rapidamente na minha base de dados. Vamos seguir a nossa análise, vou abrir outra análise, então, eu vi lá que no Nordeste eu tinha um problema com o cliente, eu vi que minha mesa está vendendo mal, então, agora eu quero ver minha análise de lucro por estados e aí eu quero ver um gráfico de mapa. E olha que interessante, então, agora rapidamente, eu sei que a minha empresa tem problema em alguns produtos, mas regionalmente essa empresa vai bem, eu tenho um prejuízo pequeno ali de R$203, onde é que é? É no cinza bem claro, é aqui? Não, não é no Rio Grande do Norte? É aqui, no Amapá eu tenho R$203 de prejuízo, no resto do Brasil eu tenho lucro, lucro o quê? O lucro genérico, eu não estou analisando um produto ou outro, estou olhando genericamente, a empresa tem lucro no Brasil inteiro, mas, poxa, como assim, Caio, tem lucro? Se lá eu vi que as mesas estão dando um baita prejuízo, quer dizer, então tem produtos que estão cobrindo as vendas de mesa e maquiando talvez um resultado. Ah, então eu vou pegar o quê? Vou pegar o produto e vou colocar um filtro para o que o meu usuário consiga fazer essa análise se ele tiver essa dúvida. Então eu não quero ver tudo agora, eu coloquei o filtro dos produtos que a gente viu lá na primeira tela, lembra? Então, eu quero ver só as mesas. Então eu venho aqui em mesa e, opa, mesa em Pernambuco dá um baita prejuízo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul também. Poxa, então vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente começa também a ter análises do conteúdo. De repente essa empresa fala assim, não, a gente não vende só mesa. Quando eu vendo mesa, eu vendo a mesa com a cadeira e com o fichário junto. Esse é o nosso produto, é uma composição de produtos. Ah, então existe um erro analítico, eu vou juntar aqui o fichário e as cadeiras. ah, então nesse cenário aqui, está mais ou menos explicado, meu pacote de produtos está indo mais ou menos bem no Brasil, Pernambuco ali não está muito legal. Mas vou deixar tudo aqui. Vamos renomear essa planilha? Eu estou indo meio rápido aqui porque também é remoto, eu não sei se vocês estão me acompanhando bem. Vou abrir uma outra planilha e agora olha que interessante como o software tem que ser intuitivo. Vou pegar a cidade e vou jogar aqui para o meio da planilha. A cidade é um dado descritivo, quer dizer, é o nome da cidade. E o que me adianta eu ver o nome da cidade no meu BI? E quando eu jogo a cidade no gráfico, na tela, o Tableau automaticamente ele fez um negócio muito interessante. Ele falou, beleza, eu joguei as cidades. só que ele colocou isso num mapa de forma que eu consigo ver. Lembra aquele mapa dos aviões que eu mostrei no comecinho? Eu consigo ver exatamente, sem ver nenhum número, as cidades que eu eventualmente realizei vendas nessa base de dados que eu estou analisando. Então, eu sei que no Rio Grande do Sul eu realizei vendas em São Lourenço, em Jaguarão, em Palmeiras das Missões, Farroupilha, Capão da Canoa. Legal, é uma informação. É pobre, mas é uma informação. Agora, eu quero saber minha lucratividade por cidade. O que eu faço? Eu pego o lucro e jogo aonde esse lucro? A gente já usou esse recurso. Na cor, então, eu vou jogar o lucro na cor. Opa, rapidinho, eu já estou vendo as cidades que me dão prejuízo e as cidades que me dão lucro. Nitidamente, essa cidade me dá o maior prejuízo. Já está aí, já está aí, o que é Mato Grosso? É Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Me dá um prejuízo de 16 mil reais de venda nessa cidade. Se eu fizer aquele detalhe, lembra que eu falei de mostrar os dados? Eu vou ver todas as vendas que eu fiz em Jataí e vou poder detalhar o que aconteceu naquela cidade. Vamos lá para... Vamos criar a última. Chega de criar a planilha. Vou chamar isso aqui de cidades. Agora, uma outra brincadeira muito rápida. Eu vou fazer aqui uma... Eu tenho uma empresa... A nossa empresa não tem tantos clientes, tem 200, mas tem empresa que tem mil, dois mil, dez mil, cinco mil, cinquenta mil clientes. Como é que eu consigo ver todos esses clientes numa única tela e analisar a rentabilidade cliente a cliente numa única tela sem nem colocar uma barra de rolagem? Eu quero ver isso... Lembra que a gente está falando de apresentação de dados, né? Eu tenho que ter uma forma certa de apresentar esse dado de forma que não interessa... Eu vou conseguir ver tudo numa tela só. Eu tenho um outro problema. Eu sou leigo em análise de dados, em ferramentas. Eu não sei usar esse tablo, mas eu sou uma pessoa de negócios. Eu sei o que eu preciso para ver rentabilidade. Eu preciso do valor da venda, do valor do custo ou do valor do lucro. Depende de como eu quero ver essa rentabilidade e o nome do cliente, porque eu quero ver minha rentabilidade por cliente. Mas eu não sei usar o BI, não sei usar o tablo. Eu venho aqui, olha. Se eu arrasto o dado fisicamente para cá, o tablo fala, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele está arrastando para cá, ele vai soltar aqui, ele me disse, olha, ele traz um número para a tela, ele está dizendo, eu tenho um milhão e trezentos de números. lucro. Mas se eu não sei usar o tablo, eu faço o quê? Eu dou um clique duplo em lucro. E aí ele já joga ele em formato gráfico. Quando eu quiser cruzar esse lucro com a venda, eu dou um clique duplo em venda. Ele automaticamente mudou o gráfico, ele colocou aqui, essa empresa está na relação de lucro e venda, ela está aqui. Ela vende treze milhões com um lucro de um milhão e trezentos, eu sei que é mais ou menos dez por cento aí, ok. Mas eu quero ver isso para todos os meus clientes. Então, eu dou um clique duplo em cliente e olha só, todos os meus clientes estão em uma única tela e eu consigo rapidamente ver quem é quem. Ah, mas espera aí, você está comparando todos os clientes, tem tipo de cliente. Ah, tem tipo, tem segmento de cliente. Então, o meu gráfico está colocando todo mundo em bolinha. Eu vou pegar o segmento do cliente e vou colocar aqui, nesse quadradinho chamado forma. Ah, então agora eu estou vendo, eu pela forma eu sei se o cliente é consumidor, corporativo, escritório ou pequena empresa. Quem são os melhores clientes dessa empresa? São os que estão aqui em cima, né? São os melhores. Alto faturamento com alto lucro. Belo negócio. Quem são os piores clientes dessa empresa? São esses daqui, né? Cliente que dá prejuízo não é bom. Então, eu posso listar e eu vou ver aqui, são os meus piores clientes. Todos eles me dão prejuízo. Aí, tem um cliente na empresa que é esse cara aqui, olha, que todo mundo puxa o saco. Por que puxa o saco? Porque olha para ele com um viés errado. O que ele é? Ele é o cliente que me dá o maior faturamento, ele compra 92 mil da empresa. Verdade, é o maior faturamento. Ah, quando o Roy chega, leva lá para almoçar, levar para jantar, levar na boate, fazer tudo com ele. Só que olha só o lucrinho que ele me dá. Olha quanto cliente melhor do que ele em termos de lucratividade eu tenho. E eu aqui gastando esforço com um cliente que me dá um faturamento bom. É verdade, talvez do ponto de vista de fluxo de caixa seja um bom cliente. Mas do ponto de vista analítico, do ponto de vista de rentabilidade, eu tenho um monte de cliente que eu poderia atender, que me dá mais margem. E a última questão é aonde está o meu nicho? O meu nicho é aqui, é onde está o meu maior volume de clientes, onde eles estão agrupados e é aqui que eu tenho que tratar meus clientes. Os de alto lucro são muito bons, mas são exceção, a regra. A regra está aqui no meio e é nesse bolo que eu tenho que analisar a minha rentabilidade. Senhores, eu espero que esteja ok para vocês aqui o entendimento. Eu vou renomear essa planilha aqui como clientes. Vamos finalmente terminar aqui a apresentação como? Criando um painel analítico. Então, quando eu abro a aba de painel aqui embaixo, as planilhas que nós criamos estão aqui do lado, disponíveis para serem carregadas, assim como eu carreguei o conteúdo quando eu criei essas planilhas. Então, eu quero ver o mapa do Brasil na minha tela. O mapa do Brasil, eu quero ver junto com o meu mapa de vendas aqui embaixo. O meu mapa de vendas, eu quero ver junto com o meu mapa de evolução. O meu mapa de clientes, eu vou botar aqui do lado direito e vou dividir ainda o mapa do Brasil por cidades. E olha só, que rapidinho nós criamos um painel analítico de vendas para uma empresa. Eu não sei quanto tempo foi, eu perdi aqui um pouco a noção do tempo, mas eu acho que deu uns 15 minutos aí, a gente criou tudo isso. O painel está bom? Não, está péssimo. Ele está poluído, ele tem filtros na tela, ele não está intuitivo para o usuário final, então a gente tem que dar um tapinha nesse painel aqui. O que é isso? Olha, eu vou tirar o filtro, eu vou tirar as legendas, porque um bom painel não precisa nem de legenda, ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser compreendido visualmente. e você tirou o filtro, como que a gente vai fazer filtro? Eu vou aplicar o filtro na janela, eu vou vir aqui nas janelas e eu clico aqui nesse recurso que é usar a janela como filtro. Opa, desculpa, fiz uma besteirinha aqui. Usar a janela como filtro e por último essa daqui, a janela como filtro. Quando eu abro um painel agora, pô cara, não mudou nada do que você fez? Não, mudou, mudou muito. Poxa, como assim mudou? Ah, lembra que a gente teve prejuízo em mesas, né? Se eu clicar em mesa, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar todas as janelas para essa seleção que eu fiz. Então, apesar da mesa me dar prejuízo, olha só, eu tenho um monte de cliente que me dá lucro em mesa. Ah, mas era mesa, lembra, era mesa, cadeira e fichário. Então, vamos selecionar os três. Pronto. Então, nessa composição de produto, eu também tenho um volume grande de clientes de alto faturamento e alta rentabilidade. Ah, tá bom, não quero mais ver por produto. A gente também identificou ali que eu tinha a cidade de Jataí com muito prejuízo. Então, eu clico em Jataí, olha só, é uma cidade pequena, eu falei que era Mato Grosso, mas é Goiás. Olha só, eu tenho seis clientes em Jataí, dois de altíssimo prejuízo e quatro num nível próximo do meu zero, mas só um me dando um lucro real. Aqui, é, tá dando lucrinho também, mas eu tenho três com prejuízo, três com bastante prejuízo e três com pouco lucro. Então, eu tenho como analisar bem o desempenho em Jataí. Eu quero ver também o desempenho no Rio Grande do Sul inteiro, no estado inteiro. Então, tá aqui, ó, minha venda no Rio Grande do Sul, diferente da média do Brasil, o produto que mais dá prejuízo é estante. Mesa também dá prejuízo, mas estante me dá mais prejuízo no Rio Grande do Sul do que mesa. E aqui, eu tenho a visão dos meus clientes do estado, o Laurel, a gente tem que mandar embora, porque ele só dá prejuízo. Ou, eu quero ver só quem são os clientes que compram estante no Rio Grande do Sul, então. Aí, eu clico aqui em estante. Ó, não tenho nenhum cliente que me dá lucro de estante. Então, eu tenho que parar de vender estante no Rio Grande do Sul, porque eu tô vendo aqui que meus clientes estão todos me dando lucro. Não tem nenhum acima do zero. Senhores, eu, eu, peraí. E aí, se esse cenário é um cenário interessante, é um cenário que eu vou usar, eu venho aqui e salvo esse cenário, eu vou salvar ele como o Q do Rio Grande do Sul e ele vai estar salvo agora na minha tela de entrada. Vou apagar outros que tem aqui, não vai ficar muita coisa. Ele está salvo na minha tela de entrada para eu continuar a utilizar ele e abri-lo quando eu quiser. Eu posso também pegar esse cenário e publicar e aí eu vou pegar um servidor, eu publico ele para que outras pessoas possam ver, né? que eu venho no meu servidor, mando publicar esse cenário e aí eu vou ter que ter um servidor para publicar e outras pessoas vão poder entrar no cenário que eu criei e analisar e eventualmente alterar, republicar com as alterações. Aí depende da dinâmica e da capacidade de cada um. Senhores, eu, eu, eu não sei se eu me estendi do horário, eu espero ter feito uma introdução simples do que são as ferramentas analíticas. Quem tiver curiosidade também, existe uma instância do Tablô, deixa eu mudar aqui a nossa, vou mudar aqui, vou apresentar outra tela agora, rapidinho, que é o Tablô Public, que também é muito legal. Por que que ele é legal? Porque ele é uma instância da Tablô gratuita. É uma instância onde qualquer pessoa pode criar um painel, você pode baixar o Tablô Public para a tua máquina e utilizar, ela é uma ferramenta muito parecida com essa que vocês viram, e você pode publicar os dados na internet nesse public. Qual é a única limitação que eu tenho aqui? Tudo que você publicar aqui fica público e outras pessoas podem ver, então você não vai poder publicar dados sensíveis da empresa, mas você pode criar para usar trabalhos acadêmicos, você pode utilizar dados para serem publicados em jornais, em revistas, ou dados que você quer que sejam compartilhados, eles podem estar aqui. Esse daqui também é uma fonte muito legal de formas de visualização, então você tem N formas de visualização diferentes e eu posso pesquisar aqui como que as pessoas estão criando os cenários. Então, eu venho aqui no pesquisar, sei lá, vou pegar Fórmula 1, F1, não tem nada a ver com negócios, é um assunto bem diferente do que a gente está discutindo aqui, mas olha o que tem de painel de Fórmula 1, então eu posso abrir um painel que é a história da Fórmula 1 no tablo, vamos ver o que ele abre aqui, não conheço esse, então eu estou vendo aqui um painel, olha a qualidade visual bonito e bem feito que um painel pode ter e que você pode criar isso basicamente em tablo e aí ele tem a história por piloto, nós temos aqui o Sena e aí eu cliquei no Sena veio o Alonso, aqui é o Sena, então ele tem as análises pertinentes a ele. Eu tinha aberto antes aqui, alguém tinha feito já um trabalho de densidade populacional no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não é nem Rio Grande do Sul, então ele pegou o Censo de 2010 e colocou isso em tablo, eu poderia ver outro, uma análise de acidentes em Porto Alegre, alguém, o Roberto Walter, ah, nosso cliente, que legal, ele fez uma análise aqui no public e colocou os tipos de acidentes em Porto Alegre, por tipo de acidente, por ano e se eu gostei desse cenário, eu posso simplesmente baixá-lo, ó, vou baixar, vamos ver se ele, ó, ele permite baixar uma pasta de trabalho tablô, então eu vou baixar, por quê? Porque aí eu posso abrir isso no meu tablô, alterar esse cenário e utilizar ele, porque o autor dele, graciosamente, disponibilizou dessa forma. Senhores, eu encerro o conteúdo programado e abro aqui o questionamento ou os comentários ou o que quer que vocês queiram fazer, eu estou à disposição e agradeço a todos o tempo, a paciência, o interesse e a oportunidade de estar aqui com vocês. É, muito bem, Caio, muito obrigado, foi excelente a tua apresentação, acho que com a demonstração prática aí de, com os dados, né, de vendo, deu para ver em pouco tempo como conseguimos analisar dados visualmente de diversas formas, né, eu tenho algumas perguntas aqui que o Batea está colocando, o pessoal gostou muito da apresentação e tem duas perguntas, na verdade, que se referem à integração com o Python ou com a linguagem R, seria possível como isso acontece, você podia explicar um pouquinho para a gente isso? É possível, totalmente possível, aliás, são as linguagens que a gente também usa quando precisa customizar um gráfico específico, eu não sou técnico, eu sou, não sou nada técnico, sou zero, eu não sei escrever uma linha de código, mas sou um usuário avançado em ferramentas analíticas, o que é um ótimo sinal que prova que, eu não sei, eu particularmente não sei fazer integração de Python e de R, mas todos os nossos consultores usam isso todos os dias e projetos, eles fazem, desenvolvem coisas e integram com uma facilidade muito grande, eu tenho a certeza de falar isso porque eu sei que usam e que fazem, eu não sou técnico, eu não faço, mas não há nenhuma limitação e é muito fácil de fazer isso, então, eu posso responder que sim, mas eu não sei responder como. Perfeito, Caio, outra pergunta que aparece aqui é que habilidades seriam mais desejadas para esse profissional, eu já vi, né, pessoas falando que o ideal seria eu tenho que ser capaz de comparar uma história com os dados, comparar uma história com os números, mas eu acho que algo mais que isso talvez seja uma contribuição importante, Caio. Olha, eu brinco muito, assim, a gente tem uma conversa na empresa que qual é o atributo que eu mais desejo para alguém que quer trabalhar com a gente, né, e o primeiro atributo é querer trabalhar com dados, eu acho que esse é o grande negócio, o resto a gente dá um jeito, um dos melhores profissionais que a gente já teve trabalhando na empresa nunca trabalhou com números, ele era designer de embalagem, o cara era bom de criar visual, ele era bom de dar um impacto visual, ele era bom de transmitir a informação e ele acabou desenvolvendo habilidades na outra área. Então, eu acho que a primeira grande competência é conhecer bem o seu segmento, quer dizer, claro, se você vai focar só em análise de dados, aí você vai ter que estudar as ferramentas e estudar como fazer, que é rápido, é uma curva de aprendizado bem interessante, mas se você é da área de saúde, você tem que ser um grande conhecedor da saúde para utilizar a ferramenta, você tem que ser, desculpa, só um segundinho, que estou aqui, você tem que ser um grande conhecedor da área de saúde, você tem que ser um grande conhecedor da área de saúde para poder ter um olhar crítico sobre os dados, dados, né? Então, se eu sou um médico e quero fazer uma análise de dados, eu tenho que conhecer um pouco de tablo, não muito, mas o suficiente para olhar, sei lá, um dado demográfico, cruzando com um dado de tipos de doença por região, cruzando com um dado de renda per capita e verificar se existe uma relação entre riqueza e pobreza, demografia e tipo de doença. Eu, como analista de BI, não tenho essa capacidade de fazer isso tão facilmente porque eu não sou um médico, eu não tenho muita visão sobre esse conteúdo. Então, para começar na área, qualquer pessoa consegue dominar a ferramenta, mas o grande diferencial é o conhecimento e a inteligência que ela coloca em cima daquele assunto. Então, um médico que sabe o que quer, ele vai conseguir usar o BI muito bem, assim como eles fizeram lá com o avião. O cara sabia que aonde a bala atingia e o avião voltava não era tão danoso como aonde a gente não via que a bala atingiu, né? Não sei se eu respondi ou se eu fui confuso, desculpe. Não, está perfeito. Tem uma outra pergunta aqui a respeito do tablou PrEP, como é que ele é utilizado, que na ciência de dados é muito tempo dedicado para a preparação dos dados, então, talvez pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. O PrEP, ele é um acessório, ele é uma ferramenta que teve que ser disponibilizada basicamente para ajudar a integração de diversas fontes e de bases de dados que estão sujas, que estão não adequadas para a utilização final. Eu nem acho que o PrEP é tanto uma ferramenta para o usuário final, o PrEP já fica sendo uma ferramenta um pouco mais direcionada ao pessoal técnico que vai disponibilizar um conteúdo. Então, eu sou um gestor da área de vendas, eu vou lá, conecto as tabelas, de repente eu peguei uma tabela que está bagunçada, que está muito suja, que tem muito campo, que está difícil de trabalhar, claro que eu posso adquirir esse conhecimento de PrEP, mas nesse momento eu posso falar para a área de TI ou para a área técnica, gente, dá uma olhada, melhora essa tabela e me devolve ela que a partir daí eu começo a fazer minhas análises sozinho. Então, o PrEP e o PrEP Conductor, que são dois produtinhos relacionados, eles servem para isso, para ajudar nessa parte de qualificar e melhorar os dados e também de importar os dados, mas a gente já entra em uma questão um pouco mais técnica. não sei se era esse o nosso foco aqui. Perfeito. Bem, outra questão, a gente sabe que as empresas estão cada vez mais utilizando esses recursos, mas ainda tem algumas que estão um pouco para trás. Na tua experiência, quais são as áreas ou talvez os segmentos da indústria, comerciais, que precisam mais de um empurrão nesse momento para que trabalhem de forma orientada a dados? Eu não sei se dá para colocar em segmento, não, viu? Eu acho que dentro do segmento tem as que estão adiantadas e tem as que estão atrasadas. Isso não vai durar muito, porque as que estão atrasadas não vão sobreviver, principalmente nos segmentos mais sensíveis. Então, eu vejo as empresas cada vez mais direcionadas a dados, essas são as que têm a maior tendência a sobreviver e é muito difícil no mercado atual e na tendência de mercado futuro uma empresa sobreviver fazendo do jeito que sempre fez e sem ter um olhar crítico para olhar seus dados, a humildade de alterar seus processos e, enfim, eu não acho que seja um segmento, eu acho que realmente é uma competência individual aplicável a todos os segmentos. Estou tentando responder essa pergunta pensando aqui, não me vem um segmento que eu falo, nossa, esse é melhor. Claro, eu acho que a área de vendas, e aí não é por segmento, é um departamento de vários segmentos, ela é muito sensível, porque vendas é a ponta de lança do resultado da empresa. Então, eu acho que onde está mais avançado é vendas, eu vejo que algumas áreas das empresas às vezes não estão tão avançadas como RH, por exemplo, você vê que tem pouca coisa analítica, finanças tem bastante, área de produção, às vezes eles não usam, mas são os casos, aliás, os casos de produção são casos onde a gente teve resultados incríveis, como prevenção de manutenção de máquina, análise de gargalo de linha de produção, e às vezes ali a gente teve resultados inesperados até de fazer uma ou outra análise simples e a empresa identificar coisas que gastava-se muito dinheiro e perdesse muito tempo. Mas eu não sei se tem um segmento, não, eu boto batendo a tecla que é para todo mundo, a ferramenta analítica para o dono da padaria ao presidente do Google ele vai precisar de uma ferramenta analítica. Perfeito. Em razão do tempo, vou fazer uma última pergunta, uma provocação, talvez, Caio, se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia ou de desejos, as ferramentas atuais já são ótimas, mas será que a gente poderia imaginar o que está faltando, qual seria o próximo pulo do gato em termos de ferramentas e o que poderia agregar mais aí? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, talvez um bilhão de dólares, ou sei lá, eu me assusto um pouco no nosso mercado, a rapidez com que as coisas estão evoluindo e a gente que está no mercado não como usuário, mas como provedor de serviços, como prestador, como consultor, me impressiona a rapidez com que as coisas estão evoluindo. Por exemplo, a gente tem agora recursos de voz, quer dizer, o cara não precisa mais saber usar, ele fala vendas por estado e o software monta para você o vendas por estado, quer dizer, então, a longo prazo, não acho que isso seja tão rápido, mas a longo prazo a pessoa não vai nem saber mais, não vai nem precisar saber usar a ferramenta, vai precisar saber falar. E aí a gente volta para a inteligência, lembra lá no começo que eu falei, o cara tem que ter a inteligência, o conhecimento do seu negócio, saber o que pedir, e essa é a grande dificuldade, é saber o que pedir. Então, eu vejo coisas, por exemplo, como machine learning de banco de dados, quer dizer, um banco de dados que se autocompleta por entender que aquele campo, quando outras coisas acontecem, aquele campo tende a ter um resultado X ou Y, comandos de voz, mineração de dados, putz, olha, nós estamos engatinhando nessa área e quem pensa, ah, estou entrando no mercado maduro, não, estou entrando no mercado super verde, o mundo ainda vai, putz, eu como dos meus quase 50 anos já, me preocupo bastante em ter a capacidade de acompanhar o que o mercado vai fazer. então, Daniel, talvez eu tenha que responder com a minha humildade que eu não sei te dizer para onde vai, eu sei que a gente está em embrionário ainda. Perfeito, Caio. Então, muito obrigado aí, nós gostaríamos de agradecer aos palestrantes, André e Caio, pela excelente explanação, pelas demonstrações também, também ao público que nos acompanha aqui, muito obrigado, desejamos um ótimo dia a todo mundo. Tchau, tchau, e até o próximo encontro. Obrigado, e eu estou à disposição de todo mundo, quem anotou meu telefone está ali, pode me mandar WhatsApp, tirar dúvida, mandar currículo, me questionar sobre carreira, sobre projetos, se quiser me indicar em clientes também, eu agradeço, e estou à disposição, gente, muito obrigado, e é um prazer ter feito essa apresentação com vocês. Muito bem, muito obrigado, um ótimo dia para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.